O projeto de fruticultura está muito bem estruturado, as linhas onde estão sendo plantadas e onde foram plantadas os cítricos, as laranjas e limões, foram muito bem organizadas, muito bem feitas. Ao lado nós temos a questão toda da soja que vai ser substituída, essa soja toda que faz parte do projeto que a gente vai ver agora ao fundo, será substituída por cítricos. É um projeto de fruticultura de grande porte, em que nós vemos essa parte mais escura, onde as mudas já estão maiores, onde tem as plantas mais antigas e onde nós estamos vendo onde está o plantio das áreas novas aqui. Dá para se ver muito bem a parte da estrutura da sede, ficou muito bem centralizada, muito bem organizada, onde tem mudas novas chegando a todo momento para o repantio e o aumento das variedades e da cultura. Ao fundo tem uma parte de vegetação nativa, onde tem um volume bom de água para suporte. E nós temos aqui a visualização do tamanho dos pés. Existem algumas perdas das linhas que serão repostas em breve. Essas perdas acabam acontecendo porque foram as primeiras espécies, as primeiras plantas a serem implementadas. Então, sofreram com doenças e dificuldades, mas estão sendo repostas todas. A estrutura geral, você vê que é um solo de boa qualidade, está reagindo muito bem, muito bem mesmo. Está sendo feita a implementação da soja com adubação e correção do solo. A capina química que foi realizada e, em alguns casos, a capina mecânica também está tendo bons resultados. A estrutura, em termos de tamanho e dimensões, vocês veem que tem um potencial muito grande, é interessante o projeto, está muito bem organizado. As árvores, as plantas já estão com uma altura razoável, várias já estão dando os frutos, com uma boa qualidade. O controle também de umidade está sendo feito com a vegetação entre as linhas. O controle também de umidade está sendo feito com a vegetação entre os frutos, com uma boa qualidade, é 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 uma boa qualidade. O controle também, é uma boa qualidade, 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 é uma